Depois de muita insistência dos amigos, Rodrigo decide acompanhá-los até uma balada, para tentar esquecer Luciana que ainda assombra os seus pensamentos, e acaba encontrando a mal amada da Clara e suas amigas, sozinhos. Clara alfineta Rodrigo ao perguntar se ele foi comemorar o seu divórcio. Ríspido e grosso, Rodrigo diz que tudo se deve graças a ela e a sua mãe, incomodada com a acusação e o mau humor que Rodrigo não fez nenhuma questão de esconder, Clara decide ir embora e deixá-lo sozinho. Madalena ao ver o quanto Luciana está triste com a separação com Rodrigo, aconselha a paz sobre a necessidade de revelar a Luciana sobre a sua origem. Comovida com a dor de Luciana, Madalena diz a paz que Cláudio Linhares provou que é um bom homem, e Luciana poderia ter tudo o que ela merecia ao seu lado. Ao mirar Luciana profundamente, paz dá razão às palavras de Madalena, e decidida a vingar-se de todo o sofrimento que causaram a Luciana, diz que irá procurar Roselena e fazê-la pagar por tudo o que ela fez, e contará à sua família toda a verdade que esconde a alma a podre de Roselena. Patrício visita Luciana e arranca dela vários sorrisos, ele a convida para participar da primeira sessão de sua nova terapia, com olhar terno e apaixonado, ele deixa claro para Luciana, que diferente de Rodrigo um papel de divórcio jamais irá afastá-lo dela. Depois do jantar fracassado, Constância encontra Roselena plena e feliz e se assusta, Roselena pede desculpas a Constância, e reconhece que andava muito estressada depois da chegada de Luciana, mas com um sorriso estranho no rosto, diz que com a separação de Rodrigo e Luciana, a fina de Cláudio Linhares irá voltar para o seu povoado e sairá de suas vidas para sempre, e que a sua família voltará a ser unida como era antes, e pede para que Constância ajude a reconquistar o amor de Rodrigo. Confusa das ideias, Roselena conta para Constância que contou para Cláudio Linhares toda a verdade, e que foi absorvida de seus pecados. Chocada com a frieza de Roselena, Constância se exalta, e a sacudindo pergunta que verdade ela contou para Cláudio Linhares já que ele não foi defender a sua filha, afundada em seus sentimentos prepotentes e arrogantes, Roselena apenas diz, que mesmo que ela não acredite Cláudio Linhares já sabe de toda a verdade, e deixa Constância sozinha. Esperançoso Cláudio Linhares conta para Barreiras e sua assistente, que conseguiu indícios que apontam uma fraude em sua assinatura, e que pode ser uma prova contra Maximino Torres Landa. Rodrigo tenta fazer uma surpresa para Patrício em seu primeiro dia de terapia, mas é ele quem leva uma tremenda surpresa ao encontrar com Luciana. Ao fim da terapia, Rodrigo se oferece para levar Luciana para casa. Com a intenção de que Patrício voltasse para casa para descansar, Luciana aceita, mas após Patrício ir embora, e Rodrigo se distrair assinando os papéis para a próxima sessão, Luciana vai embora sem ele vir. Estela leva Madalena e Paz até a casa de Roselena, mas elas são recebidas por Brígida e Matilde, que informam que Roselena não está, Paz se recusa a ir embora sem falar com Roselena, e é acompanhada por Matilde até o seu quarto enquanto espera Roselena. Brígida tenta ouvir a conversa das duas, mas é pega por Matilde, que a manda procurar o que fazer, sozinhas, Paz conta para Matilde que está disposta a revelar toda a verdade sobre a origem de Luciana, Matilde tenta fazer Paz mudar de ideia, e justifica as atitudes de Roselena contra Luciana como um ato de medo, para que sua família não descobrisse a verdade. Indignada com a justificativa de Matilde, Paz diz que por Roselena saber que Luciana é a filha de sua amiga, seria o motivo para que ela tratasse bem, e não destruísse a sua vida como ela a fez, e cheia de ódio, diz que não irá embora até revelar para todos a sua alma podre. Violeta tem a casa invadida por Marcelo, que tenta convencê-la que a ama, revoltada com a sua audácia. Violeta deixa claro que nunca o aceitaria se soubesse que ele era casado, tentando amolecer seu coração, Marcelo diz que tem uma explicação, mas o que ele não esperava, é que sua esposa pegaria os dois juntinhos. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo!